Em um universo paralelo, Matt Donovan e Vicky Donovan. Eu sou o Vicky. Vicky? Eu fui transformada. Vicky, o que vocês estão fazendo, Vicky? Onde vocês estavam o verão inteiro, Vicky? Você usou drogas de novo, Vicky? O que aconteceu com você, Vicky? Eu não sei. Por que você tem essa cara de sonsa, Vicky? Eu não sei. Vicky, o que vocês estão fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Obrigado, muito obrigado. Bem, trouxe os presentes. Obrigado. Você é bonitão. Olá pessoal, eu sou Jesse Naira, Grey Fox, da Foxhound Big Boss Produções. Hoje estamos aqui numa sessão pipoca especial com um convidado especial, que é o Lucas Góes. Para apresentar para vocês um pouquinho de Vampire Dares. Vampire Dares foi lançado no dia 3 de outubro e desde então tem gerado muita repercussão graças ao canal Mystic Falls e graças também à superprodução que deu o que falar. Então, vamos apresentar aqui, Lucas Góes. Tudo bem com você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui participando com vocês. E é um prazer ter você conosco. A gente tem que te agradecer também por toda essa ajuda, toda a repercussão e reconhecimento desse projeto que foi feito com muito carinho pela Big Boss Produções. Verdade. E falar a verdade para vocês, eu gostei muito do projeto. Eu gostei muito. Para você que ainda não viu, assista. Assista porque está maravilhoso e merece todo o reconhecimento. A equipe fez com muito carinho, grandes atores, uma grande história. Você não pode perder. Então, Lucas, fala um pouquinho para a gente como surgiu o canal Mystic Falls. Na verdade, o canal Mystic Falls surgiu em 2014. Pegava cenas da série e colocava para a galera curtir, para os fãs curtirem. E aí, só que teve uma repercussão muito grande. O primeiro vídeo que eu coloquei foi uma cena que era um pouco triste e tudo mais. Uma cena do Demo, o Stefan. E o vídeo bateu um milhão de views. O primeiro vídeo que eu coloquei. E eu era adolescente, não estava mexendo com muita coisa. E eu vi que teve uma repercussão muito boa e comecei a fazer. Comecei a pegar vídeos e colocava cenas de uma, cenas de outra, colocava. E aí, que teve uma repercussão muito grande, eu resolvi gravar áudios com o meu celular mesmo. Pegava fotos dos atores e colocando no vídeo, fazendo narração. Colocava foto, fazendo narração. Então, a galera que me acompanha há um bom tempo até sabe disso. E aí, do ano passado para cá, que eu consegui comprar uma câmera e comecei a me filmar falando sobre a série. E a galera curtiu e realmente gosta até hoje. Porque quando a gente faz um filme ou faz uma série, acho que vocês da Big Boss, que já fizeram várias produções, até sabem disso. É uma forma que o fã tem para ficar próximo a algo que ele gosta. Então, é interessante. Por isso que dá uma repercussão muito legal. E conte para a gente qual é o seu personagem preferido de Vampire Diaries. Eles me fazem essa pergunta. Muita gente me pergunta sobre isso. Eu sou assim, eu não tenho um personagem preferido, porque eu gosto de vários. Eu gosto, por exemplo, tem o Elijah, que ele tem um estilo elegante. Ele é um personagem interessante. O Demon, ele tem um estilo próprio dele. O Stefan tem um estilo próprio dele. Porque, querendo ou não, eu acho que é mais difícil para o Stefan ser o Stefan do que para o Demon. Porque para ele aceitar as coisas que o irmão dele faz, não é qualquer um não. Então, eu particularmente não tenho um personagem preferido. Eu gosto de todos, porque cada um tem o seu diferencial. Não tem como você falar assim, ah, eu vou gostar apenas de um. Não tem como. A série tem uma diversidade de personagens que é incrível. Não tem como simplesmente você falar assim, ah, é só esse que eu gosto. Mas daqui a pouco aparecem mais, mais personagens. E você fala, ai meu Deus, é difícil a gente escolher um só. Isso é verdade. É difícil também você ficar assim, ah, e será que é... Porque cada um tem a sua evolução na história, né? E são muitos, né? Se a gente parar para analisar o Damon, por exemplo, ele evoluiu muito ao decorrer da série. O Damon evoluiu, a Caroline evoluiu muito, porque ela era uma patricinha, ela era meio chatinha. E aí transformou em vampira e começou a desenvolver, começou a evoluir. Então, todos os personagens evoluíram muito ao decorrer da história. Então, não dá para escolher um só. É um elenco, né? Vamos dizer assim. Então, não tem como não escolher o elenco. Agora, aquela pergunta típica do fandom. Qual é o seu casal favorito de Vampire Dares e por quê? Nossa, isso é uma pergunta exclusiva aqui para o canal da Big Boss Produções. Eu nunca falei isso em nenhum vídeo do canal. Olha, eu particularmente gosto muito de Estelena. Agora eu vou falar o porquê que eu gosto de Estelena. Apesar de que, ah, foi o Demo que conheceu a Helena primeiro, não sei o quê. Mas eu acho que os dois têm uma química muito forte. E eu acho interessante isso. E eu também não concordo com o fato de o irmão chegar e tomar a namorada do outro irmão. Apesar de que é uma série e eu acho muito forte isso. E eu falo uma coisa. Se o meu irmão faz isso comigo, eu não perdoe ele, não. Então, eu prefiro... Eu gosto muito de Estelena. E queria que o final fosse realmente Estelena. Mas, infelizmente, não aconteceu. Dizem que nos livros o final seria Estelena, né? Mas não conseguiram recriar tudo isso. Eu acho que uma produção tem uma repercussão muito grande de acordo com os fãs. Então, se o fã não tem uma aceitação legal, acontece de personagem sair da série, personagem continuar na série, ou um casal desfazer ou voltar. Então, eu acho que isso acabou influenciando muito. Porque muita gente gosta do Damon com a Helena, até porque os dois, o Ian e a Nina, foram um casal, né? Mas o meu, eu tenho pra mim que Estelena é melhor. Ah, mas muita gente, você percebe, que prefere o Damon com a Helena, né? É, não é pouco, né? Pois é, principalmente por causa daquele jeito irreverente, ousado o Damon. E o certinho do Stefan, o pessoal fica muito entre um e o outro. Tem aquelas brigas típicas, né, dos fandoms. Ah, não. Estelena que tem que vencer, o outro tem que vencer. A gente sabe que como os fãs são, né? E a gente tá vendo a aceitabilidade de Vampire Dares aí, né, gente? E tem muita gente aí querendo uma continuação. Será? Aí, essa pergunta fica em off. Em off não, né? Por alto, né? Então, aí eu voto pra ter continuação. Eu voto. Já tô falando aqui pra galera da Big Boss. O meu voto é sim pra uma continuação da série. E aí, galera? Vocês aprovam ou não uma continuação de The Vampire Diaries? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui que a gente quer ouvir sua opinião. E aí, se você quer uma continuação, dê like no vídeo e compartilha pra galera pra assistir também. Isso aí. E agora, fala um pouquinho sobre a releitura de The Vampire Diaries da Big Boss Produções. Olha, eu particularmente gostei muito. E uma coisa interessante que eu vi foi pelo Instagram. Eu até conversei com a minha noiva na época. Eu falei com ela assim, olha que show de bola. Eu mostrei pra ela, ela gostou. Aí eu falei, eu tenho que entrar em contato com esse pessoal. Pra pedir pra falar sobre isso no canal. Inicialmente, eu fiquei pra mim assim, ah, eles não vão deixar eu falar no canal, não. Eu fiquei meio com o pé atrás. Aí eu acabei entrando em contato, mandei mensagem pro Ricardo. E na hora, ele topou, me passou o WhatsApp, a gente trocou ideia e conversou. E é um projeto muito bom, eu gostei muito. Gostei muito. Eu como fã que acompanha a série aí desde o início, 2009 pra cá, tô acompanhando. E fiquei muito orgulhoso, principalmente por saber que foi feito aqui em Minas Gerais. Eu sou mineiro, moro aqui em Minas Gerais e achei muito legal. E hoje pude estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre isso. E a gente que é mineiro, a gente torce pra que coisas boas, artísticas, surjam daqui. Porque a maioria, né, sempre Rio de Janeiro, São Paulo, né. E aqui, com isso, com os trabalhos da Big Boss, a gente pode mostrar assim, que Minas, Belo Horizonte, pode fazer coisas muito boas, né. E cada vez mais a gente tá mostrando isso, né. E conta pra gente aqui, o que mais te surpreendeu nessa releitura de The Vampire Diaries? Olha, dois pontos que eu fiquei realmente surpreendido. O primeiro foi em relação ao roteiro, que conseguiu juntar as duas obras, que é os originais, né, com a série. E eu acho que fazer duas horas não é pra qualquer um, é muito difícil. Assim como na entrevista com o Ricardo, ele falou que, querendo ou não, você tem que manter uma qualidade no roteiro pra fazer a galera vibrada ali, pra assistir até o final. E outro ponto foi saber que tem, que vocês se reuniram no teatro, né, pra mostrar a obra pra galera, pra fazer ali a estreia, eu achei muito legal. Pena que eu não sabia antes, não, realmente eu tô estando aqui pra assistir Primeira Mã com vocês, achei muito legal. Paul, fala pra gente assim, qual cena da releitura é a sua preferida? Quer dizer, é difícil falar, né, qual, mas qual seria a sua cena favorita? Eu acho que a minha cena favorita foi uma que eu até mostrei no canal, que entre o Stefan e o Damon. O Stefan tá lá paradão, aí o Damon entra e começa a conversar com ele, depois eles começam a brigar, eu achei muito legal a trilha, achei legal o efeito sonoro, a interpretação dos dois, eu gostei muito da escolha do elenco, né. Principalmente dessa cena entre os irmãos, porque muita gente tava esperando pra ver isso, eu achei muito legal e conseguiu reproduzir muito isso, né. Apesar de que o local era diferente, mas através do local conseguiu representar muito bem a cena original. Foi isso que realmente chamou minha atenção. A cena realmente foi uma cena incrível. Na verdade, o filme tá cheio de cenas imperdíveis. Se você ainda não conferiu, confere lá no canal. Bom, Lucas, nós ficamos por aqui, a gente agradece muito pela sua visita, não só pela visita, né, mas também por todo esse reconhecimento que você teve, né, com todo o carinho que você teve por esse projeto, né, a gente agradece muito. E nós fizemos ele com muita alegria, né, foi todo um trabalho que nem você mesmo falou, foi um trabalho árduo. Reunir, assim, coisas dessa série que é grandiosa, que é popular, não é fácil, e lidar com a recepção dos fãs também, né. A gente que lida com um fandom muito grande, a gente sabe que eles são muito exigentes, muito críticos, né. Mas, graças a Deus, nós estamos tendo boas feedbacks. É isso aí. Eu que quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, né, é a primeira vez que eu faço uma entrevista pra falar do canal, e eu achei isso muito legal. Quero parabenizar vocês mais uma vez por essa produção, achei muito legal. E eu torço aqui, tô aqui, eu torcendo muito pra ter uma continuação, quem sabe, se Deus quiser, pra eu estar aqui mais uma vez com vocês pra falar um pouquinho mais sobre isso. E levar vocês novamente pro canal. E assim como eu falei pro Ricardo, eu falo pra vocês, todo mundo da Big Boss Produções, o que precisar de mim, Lucas Góes, o que precisar do canal Mystic Pós-Dotor aqui pra ajudar vocês também. Ah, bacana. Ó, a gente agradece mais uma vez. Desejamos muito sucesso no canal Mystic Pós-Dotor, que continue crescendo, tendo muitos likes, muitos views, né. E esperamos que você volte mais uma vez, né, quem sabe, né, o futuro, né, está aí, quem sabe, mais uma, mais um pouquinho de Vampire Diaries. É isso aí, Deus quiser, vai ter sim. Voltamos com a sessão Pipoca e agora com o momento mais descontraído. Estamos aqui com mais duas pessoas do elenco de Vampire Diaries. A Gabi e o Alberto, que fez a nossa boni-beige. Nossa, a Castanena também, que participou do Lucas das Buxas. Temos o Damon, o Ricardo Assis, né. E temos o Lucas também, que também vai participar do Stagnan. Vamos lá, galera. É uma participação, é uma coisa bem bacana. Vamos, esperamos que vocês gostem. Então, aquela pergunta bem bacana que sempre fazem, né, um contra o outro. E aí, Crepúsculo ou Vampire Diaries? Vampire Diaries. Vampire Diaries. Crepúsculo. Então, temos Vampire Diaries como vencedor aqui. Então... Fala bem, Daemon. Ele é o Daemon, mas prefere Crepúsculo. É isso, é uma participação muito grande. Se bem que o Daemon, nas horas vagas, ele brilha, né. É, se vocês entenderam a referência, é isso aí. E aí, gente? Édor ou... Estefan? Estefan. Édor. Estefan. Ele é um tonto, gente. Porque ele gosta de brilhar. Entendam isso. E aí, ó. Helena ou Bela? Helena. 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 Com certeza, com certeza, Helena, né, gente? A Bela é quase um palmito, né? E aí? Então, o próximo. Qual o melhor casal? Estefan e Helena ou Edward e Bela? Estefan e Helena. Edward e Bela. Estefan e Bela. Estefan e Bela. A gente já tá vendo que algumas coisas tendenciosas nesse Daemon aí, sabe? Eu acho que realmente... Não, eu sei, mas a gente tá vendo a sua tendência aí, tá mais para Crepúsculo que com caridades. O Daemon é sempre do contra. Realmente, eu acho que o papel que caiu muito bem. É estranho o Daemon escolher no Edward, né? Exatamente. São duas personalidades tão diferentes. Então, pessoal, eu agradeço a vocês pela participação dessa mini dinâmica, mas para descontrair, né? Isso sempre acontece nos fóruns. Quem prefere Crepúsculo ou Vampire Diaries. Mas Vampire Diaries é sempre melhor. Eu queria fazer um pedido aqui. Pode? Pode. Eu quero que a Gabi interprete o Daemon. E eu vou interpretar a Bona. E você, Lucas, vai ser o Estéphano. Tá achando que vai ficar fadento. A cena é aquela cena que o Daemon da nossa diretora tá ferido, né? Ah, não. Aí você tá ferido e você é o Matt. Vem cá. Pega a sua dele, olha lá. A todos ok? Ok. A menina ok? Ok. A menina de um grava. Ai, meu perdoe, é essa, Estéphano? Bom, ajude ele. Mãe, ajuda ele, Bony. Bony, cadê você? Não, Estéphano. Ele pode ser o irmão. Mas não passa de um monstro malvado. Eu não digo se ele morrer. Ele não é um monstro. Sabe por quê? Porque eu também peguei ele. Grita até, irmão. Grita até, irmão. Que merda é essa? Grita até. Grita até, irmão. Grita. Que merda é essa? Ai, meu Deus, eu sei, irmão. Não, Rony. A Kéfi está te esperando. Eu não ligo, Estéphano. Não ligo. Ele é um parto de um monstro assassino. Bony, o que vocês estão fazendo? Faça alguma coisa, Bony. Não vou fazer nada. Ai, já foi nada chata. O que vocês estão fazendo, Bic? Onde você está o verão inteiro, Bic? Eu sei. Você usou drogas de novo, Bic? O que aconteceu com você, Bic? Eu não sei. O que você tem essa cara de sonsa, Bic? Não. Você usou drogas mesmo, Bic? Helena. Você vai pagar a bunda. Pá. Eu vou te matar. Uau. Ah, morri. Oh, meu Deus, Estéphano. Então, pessoal, ficamos por aqui com essa sessão pipoca especial. E temos algo importante para dizer. Agradecemos pelos 20 mil inscritos no canal da Big Boss Produções. Com muita alegria, agradecemos a vocês pelas visualizações e pelas inscrições. Não deixem de seguir, se você ainda não segue a Big Boss Produções, não deixem de acompanhar os projetos que já fizemos e os projetos que virão. Não deixem também de acompanhar e seguir o canal Místico e Fosco, nosso canal parceiro. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.